Música Bem-vindo ao Vale do Jequitinhonha Situado no nordeste mineiro e banhado pelo rio Jequitinhonha, o vale conta hoje com 75 municípios, sendo que 52 estão divididos nas micro-regiões denominadas Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha. As outras 23 cidades estão integradas à antiga área mineira da Sudene. Todo o vale ocupa uma área de 79 mil quilômetros quadrados, por onde a natureza dá um show à parte, com paisagens de encher os olhos. Mas a beleza natural contrasta com a dura e triste realidade socioeconômica do local. O produto interno bruto do Vale do Jequitinhonha não chega a 2% em relação ao PIB de todo o estado. Os municípios enfrentam problemas de saúde, educação e falta de saneamento. Em relação à agricultura, a maioria das famílias produz o suficiente para sobreviver. Pelas ruas das cidades, reclamações e pedidos de melhorias não faltam. Tudo por tudo tem que melhorar, né, moço? Se não tiver melhor, como é que a gente arruma, né? Um pouco de tudo. Nas ruas, saúde. As pessoas valorizam mais as coisas que a gente produz, quer muito trabalho. Falta políticas públicas que possam incentivar as pessoas a poder, ou essa região, melhorar. Pensando no desenvolvimento da região, Creia Minas entrou em ação. Nosso destino, Araçuaí, cidade de pouco mais de 37 mil habitantes a 678 quilômetros da capital. Local escolhido pelo Conselho para realizar o seminário Água e Terra, o futuro do Vale do Jequitinhonha. Na plateia, profissionais da área tecnológica, a população interessada em debater o assunto, e estudantes universitários, como Patrícia, que por conhecer bem a realidade onde vive, fez questão de participar. Eu morei 12 anos em uma região que o pessoal tinha que abrir cacimba, até pipa d'água dentro da nossa região. Aí chegou uma época que até pagar pelo pipa d'água a gente precisou. Entre os palestrantes, representantes do IEF, Emater e GAM, e Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos. A representante do IEF veio de Teófilo Ottoni e discutiu de forma técnica e social a seca da região. Minha expectativa é que todos os atores aqui envolvidos possam realmente buscar soluções práticas para que a gente possa avançar na conservação e na recuperação dos nossos recursos naturais. Dentro da bacia do Jequitinhonha fica o rio Araçuaí, que ocupa uma área de 318 quilômetros e passa por 24 municípios. Apesar de toda essa riqueza natural em pleno Nordeste Mineiro, a falta d'água ainda é um dos principais problemas da região. Tanto que o assunto do primeiro painel foram as águas do Araçuaí. O assessor da presidência do CREA Minas, engenheiro agrônomo Emílio Muchirec, apresentou o tema Água e Terra, Cenário Atual e Perspectiva. Segundo dados de 2010 levantados pelo Conselho, a água está alterada por causa dos curtumes da região, esgoto sanitário e compostos inorgânicos. Na época, o índice de qualidade foi medido. Resultado, 50,7% das águas foram consideradas muito ruins. Sofre com a seca porque determinados instrumentos de combate à seca, principalmente a engenharia de irrigação e a gestão apropriada do recurso hídrico, ainda não foram convenientemente acionados. Dona Floriza e Morgana representam as comunidades rurais onde vivem. Apesar da seca, as agricultoras acreditam no potencial da região e esperam por melhorias. A gente está precisando de ajuda para poder fazer as mini barragens, para poder reservar água, os reservatórios de água, para ver se melhora um pouco. A terra é boa, só falta água e as famílias são trabalhadoras, então precisa da água. Sem água nós não produzimos. Sem água fica difícil o trabalho de quem vive da agricultura familiar, como o seu José. Eu, por exemplo, tenho sete filhos. Lá no campo tem quatro comigo, mas três já estão aqui na cidade, não é? Então a gente tem que ver a forma de estar segurando o homem no campo. Realidade do vale e uma das principais preocupações do prefeito de Araçuaí. Se a população da zona rural tiver água para o abastecimento dela e para poder plantar e produzir, essa população fixa no campo. Ela não vem para a cidade. E a água aqui, sem sombra de duva, é o que gera mais importante essa questão da água. Ao longo do evento, foi feito um levantamento de propostas entre o público para a elaboração da Carta para o Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Esta parte foi desenvolvida durante o segundo painel, Condições para o Desenvolvimento Econômico do Vale. No total, foram 108 propostas, entre elas, reflorestamento nas áreas desmatadas, recursos com menos burocracia para os pequenos produtores e captação das águas da chuva por meio de barragens e outras tecnologias. Soluções que, para o diretor técnico da Emater, são possíveis de resolver a médio prazo. São ações que nos dão retorno dentro de uma década. Nós temos exemplos para mostrar. O meio ambiente é muito sábio. Nós não podemos atrapalhar o meio ambiente trabalhar. As propostas serão melhor elaboradas e, em breve, a carta será divulgada ao público. O seminário chegou ao fim, mas não o apoio do CREA Minas. Vai ter o desdobramento através de mais workshops que vamos fazer, do agrupamento das propostas e, posteriormente, do encaminhamento dessas propostas aos órgãos governamentais como forma de viabilizarmos e darmos a nossa contribuição para o desenvolvimento do Jequitinhonha. O Vale do Jequitinhonha luta contra a seca, mas se destaca nas artes e na música. Os artistas regionais cantam a realidade do povo desta terra. E foi assim, ao som de Luciano Tanuri e Renan Santana, que o seminário chegou ao fim. Iniciativa do CREA Cultural. Tchau.